Música Mesmo sem carnaval, a Secretaria de Segurança Pública resolveu manter o cronograma da Operação Verão, que deve se manter até o dia 17 de fevereiro, a quarta-feira de cinzas. E é sobre isso que eu vou conversar com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Alarico. Coronel, o cronograma foi mantido mesmo sem a ocorrência de festas, de nenhum tipo de evento. Exatamente, a Operação Verão, ela se iniciou no dia 1º de janeiro e todos os anos nós contemplamos o término dessa operação no carnaval. Então, varia de ano para ano que termina, que o carnaval é em fevereiro ou em março, este ano o carnaval é em fevereiro e a quarta-feira de cinzas, dia 17, na próxima semana. Então, nós estamos com o mesmo reforço de policiamento da Operação Verão, mesmo com os decretos de proibição de carnaval, de que não vai ser autorizado os eventos carnavalescos pelo governo do estado. E muitas prefeituras já decretaram. Porém, nós sabemos que muitos turistas já estavam com pacotes já organizados para vir à nossa cidade, ao nosso estado. Desde o litoral norte, em Tibau, lá em Mossoró, até Sagi, aqui no litoral sul. Então, nós estamos com o reforço de policiamento. São 800 agentes de segurança, ou seja, policiais militares, policiais civis e bombeiros militares, empenhados na segurança da Operação Verão com o período do carnaval. Então, nós estamos muito atentos também a aglomerações, porque vai vir muitas pessoas para o estado e as pessoas ainda não estão conscientes de que tem que evitar aglomeração para não haver contágio do coronavírus. Coronel, como deve ser essa abordagem do efetivo se festas, aglomerações forem flagradas? Bem, nós temos uma operação chamada Pacto pela Vida, que compõe, é composta de agentes de segurança, ou seja, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros e prefeituras, no caso aqui da nossa capital, com secretarias de meio ambiente e de serviços urbanos, ou seja, não só daqui da capital, como também do interior do estado e das áreas que tem praia, e também através do 190. Se algum cidadão se deparar com aglomeração, com incômodo por causa de algum som, ele liga para o 190, nós encaminharemos a viatura até o local para orientar essas pessoas. Nós recebemos algumas denúncias antecipadas de prováveis festas, aí sim, a equipe chega no local, essa força-tarefa, Pacto pela Vida, ela chega no local para fazer orientação, e se for o caso fazer devidas notificações, e se houver resistência ao descumprimento dos decretos, aí sim será conduzido a delegacia. Qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os nossos telespectadores, neste momento, de carnaval, que não é carnaval? Exatamente, a gente sempre está observando a questão do respeito às regras de isolamento, de distanciamento, as pessoas podem, vamos dizer assim, se divertir, mas respeitando esse distanciamento, podem ir a restaurantes que também já cumprem suas normas de distanciamento, não esqueçam de usar máscara, porque é a proteção para você e para as outras pessoas, a gente tem que pensar em usar empatia. Eu estou me prevenindo, estou prevenindo que as outras pessoas se contaminem, então que venham, aproveitem o nosso estado, mas aproveitem o feriado, para alguns, porque o funcionário no público vai estar normal, vai estar normal, não é ponto facultativo, mas como eu disse, muitas pessoas já têm pacotes, já comprados e virão para cá, então aproveite respeitando a vida dos outros, ou seja, se protegendo para não contaminar as pessoas com coronavírus. Muito obrigado, eu conversei com o Coronel Alarico, Comandante-Geral da Polícia Militar, sobre a manutenção da Operação Verão no período do Carnaval. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música 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 Música